E daqui a pouco, às 7 horas da noite, a Diocese de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, vai inaugurar o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Londrina. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora, ao vivo, com o Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Gonçalves, que está aqui com a gente. Boa noite! Bispo Luiz, quem está com o senhor aí? O padre Oscar London é o nosso vigário judicial. Seja bem-vindo também, padre. Então, eu queria saber de vocês, então, um pouquinho do histórico da Diocese de Três Lagoas e agora essa inauguração que acontece daqui a pouco. Que que é isso? Nossa Diocese, então, é nova, relativamente nova. São 46 anos de existência. E nós, então, agora, dia 6 de julho, criamos o nosso tribunal. No dia 6 de setembro, recebemos a assignatura apostólica de Roma, a confirmação, aprovação do nosso tribunal. E nós estamos hoje fazendo a instalação, que é esse início dos trabalhos do nosso tribunal aqui na Diocese de Três Lagoas. Até então, a gente era Câmara Eclesiástica, pertencia ao tribunal de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, hoje, nós, para marcar esse momento, teremos a missa, logo mais às 19 horas, na Catedral, Sagrado Coração de Jesus. E iremos também apresentar todos os membros que compõem esse tribunal, e eles vão fazer o seu juramento de fidelidade e também a profissão de fé. Isso é, exige o segredo de ofício, aqui precisa, então, de um juramento, e depois precisam agir e fazer segundo aquilo que é a fé da Igreja Católica, que eles vão, com isso, assumir esse compromisso pela profissão de fé. Bispo, eu queria que o senhor explicasse, para quem está assistindo a gente, qual que é a função do tribunal eclesiástico, como que funciona, para que serve. Explica um pouquinho para a gente. Que isso é isso, então, por isso chamei também o padre Oscar aqui, ele que é o nosso vigário judicial, e que ele também possa trazer essa informação e esse esclarecimento para todos os telespectadores. Por favor, padre, então. A Igreja zela principalmente pela misericórdia, e para que os fiéis tenham acesso à justiça e ao amor de Deus por meio do tribunal. Esta é a função dele, então, fazer com que todos aqueles que, de alguma maneira, não se encontram em situação regular, possam ter acesso por meio desta justiça. O tribunal vai zelar por isto, e como a gente já viu recentemente, o Papa Francisco tem muito zelo, tentando com que a misericórdia chegue àqueles que mais precisam. Esta é a função, então, do tribunal, aplicando à justiça aqueles que têm necessidade. E quais são os casos que são julgados pelo tribunal, para a gente entender mais? 99% dos casos são nulidades matrimoniais, onde o sacramento do matrimônio, ele tem todo, ele com certeza gosta do direito, do favor do direito. Mas tem casos nos quais existem nulidades, algum impedimento ou alguma situação que fez com que este, mesmo tendo toda a cerimônia, não tenha sido um sacramento. E, então, é por isso que o tribunal trabalha estas questões. Ou seja, para que nenhuma pessoa sinta lesada no seu direito diante da igreja. Então, o tribunal vai zelar por toda a aplicação da justiça na igreja e zelar por isso. Está certo. Então, o lançamento vai ser agora, às sete horas da noite. Quero agradecer muito a presença de vocês dois. A gente está mostrando o convite ali na tela. Hoje, sete horas da noite, missa e instalação canônica do Tribunal Eclesiástico Diocesano. Dom Luiz Gonçalves, que está aqui com a gente, da Diocese. Muito obrigada pela participação, padre, bispo. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Pautas da Igreja, viu? Amém, Cris. Então, é só. Como nós estamos no outro fuso horário, para as pessoas entenderem, é 19h, o horário MS, que vai ser às 20h, no fuso horário de Brasília. Verdade, bem lembrado. E será também transmitido aí pelo nosso Facebook e YouTube da Diocese de Três Lagoas. Está certo. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Até mais. Gratidão, bom trabalho. Um abraço a todos os telespectadores. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.